A Riúna vai roncar Eita, Dona Maria, eu cheguei, viu? Ei, seu Zé, bom dia! Deixa eu conversar assim, ó! Oh, negócio bom demais! Vou conversar desse jeito Sou moça do sertão Gosto de tudo direito Trato o voz-me-ser sempre com muito respeito Sou porroseira nata Gosto de festa e animação Sou bandueira Sou náte porroseira A comunicadora do sertão Puxa, Camerezes! Dona Maria! A Nath Santa acabou de entrar na sua casa, viu? Me dá licença, meu Zé! Bom dia, meus amores! Vocês estão bem? Deixa eu dizer aqui uma coisa pra vocês Hoje o nosso programa tá imperdível Mas eu quero já começar esse programa Abrir esse programa Com o mega alô Leidson Rodrigues, traz aí o nosso telefone Que eu quero mandar aqui um alô Muito importante É pra ele Seu Roberto Menezes Robertinho Um grande alô pra você Um grande cheiro Tamo junto sempre E não posso me esquecer desse alô glorioso Seu Lili lá do Guajiru Seu Lili Um abraço Eu e Noca Menezes Le amamos muito Muito obrigada por todo o seu carinho, tá? E é isso aí Bom dia Eita, que povo bonita Vou começar por aqui Vem pra cá Você não é grafistante? Vou começar por aqui E aí, Breno? Tudo show? Tudo certo Vai falar mais hoje? Não garanto, não Tá tudo bem? Tudo bem Preparado pra mais tarde Porque tu trabalha aqui E mais tarde tem festa pra ti Pra Deus, vai dar certo E o nome dele é Maírtan Guimarães Bom dia, Dona Maria Bom dia, seu Zé Tudo bem? Como é que você tá aí em casa? Tudo certo Comeu? Tudo ótimo Aqui no Menezes Não tem como não comer bem Já bebeu café E comeu pão já? Com certeza Você que tá em casa Pode vir aqui pro Menezes Que é comida boa garantida Chegamos aqui na Lagoa do Menezes Tem muita coisa boa, tá? Deixa eu dar aqui Um grande bom dia pra ele Noca Menezes E aí, Noca Menezes Tudo certo? Bom dia, bom dia Tudo certo, graças a Deus É... Tô um pouco cansado Carnaval começou ontem Mas já tem mais três dias pela frente Aí nós estamos por aí Até quarta-feira de cinza tem forró Até quarta-feira de cinza tem forró Daqui a pouquinho Tem a agenda dos apaixonados Gleidson Rodrigues pra vocês Xuxu pra mim Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor Graças a Deus Tudo tranquilo Carnaval aí, né? Muita correria Mas estamos indo A banda tá indo bem Tu tá lúcido hoje? Tô tentando Ah, tá bom Mas eu vou chamar agora A nossa atração musical O nome dele Pra vocês Pedro Batista Braga de Lima O cara é cantor O cara é compositor O cara é estourado O estilo dele já chega chegando Ele é daqui mesmo de Calcaia Nascido de Fortaleza São seis anos com sua banda própria Eu tô falando dele Eu tô falando dele Mas eu vou pedir Eu vou pedir Só um solinho Acaba entrar Chega a cibalaça aí, olha As flores do caju Bom dia, muito bom dia Meu Brasil E parte do mundo Sucesso, meu irmão Puxa o fogo Joga bem no ex Engole o choro Embora pare de chorar Vem como diz o ditado Ajoelhou, tem que rezar Engole o choro, novinha Engole o choro Falou pra todo mundo Que o velho não dá no corpo Ela chorando nesse quarto de motel Hoje tu só sai daqui quando eu Engole o choro, novinha Engole o choro Falou pra todo mundo Que o velho não dá no corpo Engole o choro Embora pare de chorar Vem como diz o ditado Ajoelhou, tem que rezar Engole o choro, novinha Engole o choro Falou pra todo mundo Que o velho não dá no corpo Engole o choro Bora pare de chorar Hoje tu só sai daqui Quando eu aprender o beabá Eita, noca, batata quente Eu vou ter um soro Dei, olha Ao vivo, ao vivo Feito na hora, meu irmão Não teve ensaio, não Bora mais balança Legal balança Isso é sucesso Quando ele vai ao vivo Engole o choro Novinha, engole o choro Falou pra todo mundo Que o velho não dá no corpo Engole o choro Bora pare de chorar Vem como diz o ditado Ajoelhou, tem que rezar Engole o choro, novinha Engole o choro Falou pra todo mundo Que o velho não dá no corpo Engole o choro Bora pare de chorar Hoje tu só sai daqui Quando eu aprender o beabá O nome dele é Pedro Lima Ao vivo, ao vivo, ao vivo Engole o choro Novinha, engole o choro Falou pra todo mundo Que o velho não dá no corpo Engole o choro Bora pare de chorar É como diz o ditado Ajoelhou, tem que rezar Engole o choro Novinha, engole o choro Falou pra todo mundo Que o velho não dá no corpo Engole o choro Bora pare de chorar Hoje tu só sai daqui Quando eu aprender o beabá Eita Sua pedra e malvivo Obrigado meu patrão Nath Santos Tamo junto Pedro Programa no terreiro da fazenda Direto da lagoa do Médio E é bom demais É bom demais o ônibus Olha o balaço Olha o balaço Eita Pancada de fomó Essa música é tua né Pedro É minha, é minha, é minha, fiz na pandemia essa música Fiz na pandemia, não tinha o que fazer Não tinha o que fazer, não tinha o que comer Não tinha o que fazer pra mim Na pandemia não sofreu muito Pedro? Só um pouquinho Nós, se é pra tu que o Inoca foi o que mais tocamos Na pandemia, escondida aí nos outros É porque vocês dois são Com um contrabando grande Não fala não Nós estamos ao vivo rapaz Quem pega mais de 11 municípios fica na tua Deixa eu dizer Pedro, são 6 anos De trajetória da tua banda 6 anos de muita luta, Pedro Lima e Forró Inovar 6 anos de muita batalha Tu vai ficar aqui comigo Porque eu tenho uma entrevista pra poder fazer contigo Eu quero te escutar mais E eu quero fazer umas perguntas Eu pensei que ela já tinha enjoado a minha mãe Não, não, não A gente não enjoou não De corra boa assim Que presta, mais ou menos Mais ou menos A gente não enjoou não Pedro Vai ficar aqui comigo Tu ainda não merendou Eu vi tu bebendo só um pouquinho de café Tem almoço aí Eu tô doido pra dar um mergulho naquela lagoa Rapaz, e se eu disser pra tu que hoje Os pescadores já estão tudo por ali preparando nosso almoço Tem uma sacola cheia de peixe ali que eu tô sabendo Não fala nada não Vamos amassar peixe na beira da lagoa Ali já já Pra nós comer Pera aí, não fala nada não Viu menino, não fala nada não Deixa eu te dar logo a oportunidade Pra tu mandar aí alô pra alguém Pra mim começar a pegar no teu pé, vai Começa Mandar alô Posso passar minha agenda de shows? Pode, pode Hoje Tu vai tá onde? Lembrando que sábado agora Sábado agora estaremos na Arena Restor Vai ter Pedro Lima Vai ter os Januários Vai ter muita coisa boa Sábado agora na Arena Restor Anote na sua agenda No domingo nós estaremos lá no Brisa da Serra da Pacatuba Abraçando meu patrão Marcos Mendes Minha amiga Ana Mendes Aninha Vai ter Pedro Lima Vai ter Zé Iris E também saindo lá do Brisa da Serra A gente vai lá pro Esquina Prime Antiga Esquina do Caranguejo Meu patrão Reginaldo Esquina do Caranguejo Vai ter Pedro Lima Vai ter Regi da Hora Esquina Prime Sábado e domingo O seu carnaval tá garantido É aquele famoso forroval Que nem dizia meu patrão Lubissome E é bom, né? Cala a boca E é bom Na época do Siqueira Castelo do Forró Cante do céu É bom demais, viu? Deixa eu te perguntar aqui uma coisa São seis anos Tu poderia me dizer assim Nath, são seis anos Mas eu Se eu pudesse voltar ao tempo Eu não teria formado banda Ou se eu pudesse voltar ao tempo Eu teria formado banda E teria feito melhor O que tu me diria? Eu vou lhe dizer a verdade Nunca passou pela minha cabeça Mexer com banda Isso é verdade E principalmente ser dom Mas Primeiro que eu Nem cantar eu sei Pra começar Mas o que aconteceu O fato é Que a vida vai nos trazendo Decepções, decepções, decepções E acaba que a gente chega Em locais que a gente nem espera E acontece E depois que Eu pelo menos por mim Quando eu começo uma coisa Nem que seja Na força do ódio Mas eu vou até o fim Tu segura Tu segura Eu comecei o projeto Mesmo fazendo raiva Tu segura É, mas fazer raiva A gente é bom O cearense é bom Pra fazer raiva Quem é que passa mais raiva? O cantor Ou o dono da banda? Os dois É os dois? É os dois Tu já levou manga? Hã? Já levou manga? Manga, banana, laranja Já cantou E chegou no final Não recebeu o cachê? Não, isso aí Se você disser que tem banda E nunca tinha passado por isso Você não tem banda É, isso é verdade Porque eu já fui pro Maranhão E me lasquei todinho lá Minha filha Até hoje eu tô querendo me ajeitar Eu quero saber o que é que tem nesse Maranhão Por que todo não? Ora, mas Alô, Arlindo Orlando Não foi só tu não, meu filho Que sofreu o Maranhão Ô, Lundro, rapaz Eu fui pro Maranhão Meu amigo, tomei uma bomba Que até hoje eu tô tentando levantar É mesmo? É brincadeira não Rapaz, o negócio assim Pode ser que assista aí de lá Não vão falar muito mal não, viu? Não, não tô falando mal não Tô falando a verdade Eu tenho como provar Passou ruim mesmo Mal é quando você inventa Mas eu tenho provas Passou sufocadas Eu tenho foto Eu tenho vídeo Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Pedro, me diz uma coisa No teu repertório Qual é a música Um maiszinho Rapidinho Qual é a música que não pode faltar? No meu repertório a música que não pode faltar Ele já até sabe Queria mandar um abraço Meu amigo Charlie Brown Ah Charlie Brown na época que ele fazia parte do Farroque Dança Eu acredito que foi nesses meados Essa música ela deve ter Eu tenho seis anos de banda Tá chegando Tá chegando nossos ganhos Pronto É pra cá É a plateia É a nossa plateia Vai Eu tenho seis anos de luta Mostra aqui meu cinegrafista Peraí Pedro Vamos só mostrar aqui Vem meu filho Tontoi, tontoi, tontoi É assim que eu chamo eles É o novo É, tontoi, tontoi, tontoi É os tontoi do Mavignê Tontoi, tontoi Ai mexinho, mexinho Onde, onde Olha Mas como obedece Meu Deus do céu Diz o Mavignê que eles são calmos Mas olha como é que a apresentadora tá Minha nossa senhora Perpétuo socorro Passa, 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 passa Olha, corra mais linda Vai, continua Pelo amor de Deus Eu me treme todinha Vai, diz Tô com medo de ganso Dá-te a respeito Eu tenho Diz que ganso é ganso Pra correr atrás da gente O negócio é pecado É não, mas é porque o animal Ele vê o medo em você Se você ficar de frente com ele Então as costas Se você der as costas Ele vai lhe atacar mesmo Vai, continua Falou o que morre de medo também Mas vamos lá Essa música Ela tem uma Deus botou a mão nessa música Ela tem uma mágica Que eu comecei a minha banda Há seis anos atrás Ela já O pessoal já era tudo doido por ela Aqui no Ceará Nos forró, né? E hoje, seis anos depois Você toca o Salão Lota Do mesmo jeito Eu não é Ela tem uma coisa assim Você sabe que tudo Deus vou colocar a mão Em algumas coisas Que é pra ser isso Tem coisa que passa Mas tem coisa que fica Ela faz seis anos Que você sabe Que essas modinhas A gente que faz muito Essas frescuradas Me perdoe a palavra Essas frescuradas de forró Tem coisas que Você toca aqui um mês Já passou E essa música Ela fica Pois canta, Pedro Ela fica É Estou aqui Pensando em ti Você deixou Ao vivo Um vazio em mim E assim eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Quem sabe carta Quem sabe carta Não consigo Vigar Sem o seu amor Não faz assim Volta, vem, me ama Sei que não mereço Esse fim Fico a sofrer Fico a chorar O seu amor Vai me matar Puxa o fone Eu estou aqui O nome dele é Pedro Lima Pensando em ti Balança, balança, balança Você deixou Um vazio em mim Ó o peixe, menino E assim eu ando Bato o peixe pra assar Legal Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou sofrer Vai me matar Eu não consigo Sem o seu amor Não faz assim Volta, vem, me ama Sei que não mereço Esse fim Vivo a sofrer Vivo a sofrer Fico a chorar Abasca, vem, me ama Abasca, vem, me ama Abasca, vem, me ama O seu amor Que é o sono Vai me matar Vai me matar Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Simbora E é nesse clima Que eu e Pedro Lima Vamos chamar agora Os apanhadores culturais Eu vou dar um cafezinho Com pão pra esse menino E eu quero E a gente volta E já já Dona Maria Seu José Espera nós aí Show Voltamos por aqui Voltamos por aqui Com o Pedro Lima Aqui do meu lado Já preparei aqui Algumas perguntas Tá preparado meu filho Tá? Fala no microfone Tem microfone pra isso aqui Microfone Oi Gente, vocês que não estão entendendo Essa implicância que eu tenho Com o Pedro Lima É porque é a nossa forma De se amar, né Pedro? Tô sabendo disso, não E o cabo é bruto mesmo É normal ele ser bruto assim É normal É porque eu estou Como é que se diz? Eu estou encantado Com esse escalopecita Cantando aqui atrás de mim Coisa linda, né? Eu também tenho lá em casa Tu já tinha vindo aqui Já no Médici? Não Nunca tinha vindo aqui no Médici? E o bom é que eu moro bem pertinho Gente, o Médici É aqui no Icaraí É aberto de Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Na segunda O único dia que a gente fecha aqui É na terça-feira O endereço aqui do Médici Tá aqui no Rodapé Então vem pra cá conhecer Porque é bom demais Pedro, deixa eu te fazer Começar aqui a te fazer Algumas perguntas Cantor e compositor Mas se não fosse cantor e nem compositor Qual seria a tua profissão? Constituição civil Adoro mexer com coisa Mexer com o que, menino? Construir Levantar os quartos? É bom Sério? Tu seria pedreiro? Eu não confio com minha vida Não, não É porque eu gosto mesmo Eu gosto de mexer Eu gosto de dar umas canetarazinhas também Desenhando algumas coisas pra fazer Ah, então tu tá falando de arquiteto É, não Mas é coisas Coisas Como é que se diz? Não de estudo Mas o que eu gosto mesmo de fazer As minhas coisas sempre eu faço Minhas moradias sempre eu que É tu que fez aquela tua casa lá? Sim, sim É por isso que ela tá pra cair? Já caiu uma parte Já, já o peso já caiu Mas foi tu que fez É por isso que nossa calcária tem mais fama As pessoas não respeitam a gente, amor Aí dá nisso Pedro, me diz uma coisa Qual foi o momento que tu decidiu De fazer a tua própria banda? Rapaz, agora eu vou cantar pra mim mesmo Eu vou fazer a minha banda Eu vou montar aqui Eu vou pegar os músicos Nós vamos montar aqui E saiu da onde também o nome da banda? Começa aí, me diz De verdade Vai Eu nunca pensei na minha vida em ter banda Em ser cantor de banda Muito pelo contrário Eu passei minha vida toda Se Pra quem não conhece Quer saber a verdade Passei minha vida toda Ouvindo Zé Zé de Camargo e Luciano O Leandro Leonardo Só ouvia essas coisas Gente Giovanni Essas coisas E virou forrozinho Aí eu Em 1999 Eu Se viu Zé Passei um ano no Rio Quando eu dei baixa Eu fui pro Rio Recebi um convite de uma irmã minha Da família que eu fui adotado Muita gente não sabe Mas eu tô falando agora Aí Na volta Tinha um cidadão Que estava de visita Numa casa de frente Da casa dos meus pais adotivos E ele disse Pei Tu não tem coragem de cantar Uma banda não? Aí eu As coisas novas Assim de trabalho Eu sempre gostei De Pra aprender né De tenho Inovar Isso Aí ele foi E me levou Pra conhecer Seu Chico Soldado A Dona Ana Que na época Tinha sabor do forrole No Candidazinho Eu não sabia nem Pra onde é que ia cantar Não vou mentir Tu cantava bem Ou tu cantava ruim Não Eu não sabia cantar mesmo Eu cantava duas músicas Eu era tão envergonhado Que eu ficava rouco Eu perdi a voz Porque eu cantava péssimo Hoje eu canto ruim Tu continua pior Mas eu cantava péssimo Vai vai Continua Aí Passei um Acho que mais de ano por lá E fui me aventurar em outra banda E outro e outro Aí veio as decepções Eu digo Não Não quero isso pra mim não Aí constitui família Eu não sou muito bom de data Mas Passei por volta de uns Meus amores Passei por volta de uns 12 anos Sem querer conversar com música Aí veio uma crise no casamento Eu recebi um convite E novamente eu fui participar de uma banda E dessa banda eu fui pra outra Nessa outra eu tive outra decepção Aí eu Agora não dá não Aí foi quando veio Uns três conselhos De De pessoas Amigos meus que eu tenho até hoje E disse Cara se eu fosse tu Botava tua própria banda Não vai cantar pra ninguém não E tal E mesmo sem ter aquela ideia Na minha cabeça Eu acabei acatando a informação E foi que começou o sofrimento Aí foi que começou Foi que piorou tudo Aí A história do nome da banda Foi Eu e mais dois amigos meus Lá da Pacatuba Do Forro do Paulo Pinto Chiquinho Pinto Cristiane Pinto A gente ficou pesquisando nomes Que você sabe que banda Se tiver um milhão de banda Tem dez milhões de nomes registrados Só não tá funcionando Mas tá tudo registrado Quando você inventa de botar uma banda Que você vai lá Tá registrado Aí dá mais trabalho Você achar o nome de uma banda De que começar uma banda Aí deu na ver o Forro Inovado Que hoje até Eu puxo mais o Pedro Lima mesmo Que o pessoal já conhece mais É Pedro Lima Se você chegar a falar Forro Inovado Muita gente sabe nem o que é São quantas pessoas Pedro Na tua banda hoje? São oito músicos comigo né Oito E já pensou em desistir? Milhões de vezes Já? Já Muitas vezes Já chorei ajoelhado no pé da minha cama Já sem entender muitas coisas Muitas peças que você passa nas noites Não vou usar nem as palavras-chave Mas decepções É uma atrás da outra Você precisa ser muito forte pra não desistir Tu acha que o Forro Pé de Serra em si Da nossa região Calcaia, Fortaleza Da nossa região Da região metropolitana Tu acha que é um grupo desvalorizado e desunido? Desvalorizado Desunido Desmerecido Por culpa Da própria cultura dos músicos Não é por conta Porque se você Se você se valoriza Você vai ter valor Agora quando você se auto desvaloriza Aí você acaba perdendo seu próprio valor Porque Se eu fico me prostituindo Desculpa o palavra Mas se prostituindo Sim, sim Tá uma turma que Digamos Uma turma toda toca por um cachê Aí O que acontece muito aqui em Fortaleza Que eu observo bem antes de começar a cantar É que O cara saiu da banda tal Aí montou uma banda bem aqui Se aquela banda tal Um exemplo né Tocava de 10 mil O cara vai e montou uma bem aqui Por 5 pra concorrer E nessa brincadeira Começou a desvalorização Então você não pode nem dizer Ah é o contratante isso Contratante aquilo É uma cultura que os próprios músicos Criaram Aí as vezes o cara se queixa Ah não sou valorizado Porra se valoriza primeiro Entendeu? Quando você fala Ah eu vou O meu cachê é tanto Ah tem 10 bandas ali se oferecendo Por tanto É assim que funciona Infelizmente Então não tem outra palavra Que não seja Prostituição musical É na realidade Eu acho que era Era pra ser tabelado Tanto que no próximo Próximo sábado Vai estar conosco aqui O presidente Da associação dos músicos Da MUS Que é o meu amigo McFly Que ele vai estar aqui Sentado aqui comigo Comentando sobre essas coisas Trazendo assuntos polêmicos Que a gente costuma Fugir pra não encarar a realidade Mas essa é a realidade do Pedro Realmente Não só a realidade do Pedro Mas de todos os músicos Principalmente Pé de Serra Tu acha que o Pé de Serra É o que é Eu acredito Eu não sei você É o estilo mais valorizado? Desvalorizado É isso que você quer dizer Total Porque Eu costumo Armazenar bastante coisa Muita informação Nas minhas andanças E quando você Você pode estar com a banda Do jeito que for Se o cara ouvir um triângulozinho Batendo ali O cara já diz assim Ah, é de Pé de Serra Né, tua banda Ou seja, você sente A desvalorização na lata Na lata Você pode ter tudo Mas se você botar O triângulozinho ali batendo O cara já É Pé de Serra Né, tua banda Tipo assim Uma forma dele dizer Que tu não vale O cachê que tu pediu Porque as pessoas antes Pensavam que Pé de Serra Era trio, né? Zabumba, Triângulo e Sanfona Porque na realidade O Pé de Serra era isso Eu tenho uma visão Não sei se Mas eu gosto de ver as coisas além Hoje o Pé de Serra Né, o Pé de Serra Tão desvalorizado Ele consegue sobreviver De segunda a segunda Vendo que os grandes shows Não conseguem ter essa rotatividade Pelo menos aqui Na nossa capital do sol Que diz que é a terra do forró Ele não funciona Você vê que um grande show Ele é feito de mês em mês Ou de 15 em 15 Ou de 2 em 2 meses E aqui em Fortaleza Quem for de fora Quem for de outra cidade Ou até de outro país Sintam-se convidados Aqui em Fortaleza Se você quiser Dançar um forrózinho Na segunda você dança Na terça você dança Na quarta você dança Na quinta, na sexta No sábado, no domingo Entendeu? Vai ter forró Então venha conhecer a nossa cidade Venha conhecer a nossa Ceará É muito difícil contratar o Pedro Lima Seu forró inovado? Super fácil Diz aí Operadora 85 DDD do Ceará 9 9718 8648 Tem também um secundário 85 também DDD do Ceará 98740 8321 Mas eu aconselho sempre Entrar em contato Pelo primeiro número Que eu falei 9718 8648 WhatsApp também E o Instagram do Pedro Lima Instagram Pedro Lima Underline Ofic Canal no YouTube Pedro Lima Underline Oficial Completa Só no Instagram Que ele só vai até o Ofic Porque não completou E vai ter Facebook Pedro Lima Forró Inovado Vai ter Pedro Inovado Vai ter muita coisa Mas as plataformas principais Vai achar também TikTok Kawai Mas Instagram E Facebook Pedro Lima Underline Oficial Chegou lá Pronto Pois eu vou pedir agora O nosso cafezinho E eu vou Entra Fianda Oh meu Deus do céu Olha aí Quem sempre nos atende É bom demais Menina Aqui no Médios Viu Pro Pedro Oi Pedro Pra ti Bebe aí um pouquinho Pra poder acordar Ela tá puxando muito o saco Tá chegando o peixe Ei meu filho Aqui é assim É o tratamento VIP Obrigada viu filho Aqui o nosso tratamento é VIP Viu Mas é aí que mora o problema Só pra não te cortar Porque depois do tratamento Aqui vem a chibatada Vem mesmo Você não come o peixe sem tratar não Eu vou já levar você pra ali Vamos cortar pra ali Vamos embora Que nós vamos já puxar o forró Quais são os cinco bichos Que a mulher mais gosta Espera aí cumpade Que eu vou lhe dar a resposta Quais são os cinco bichos Que a mulher mais gosta Espere aí cumpade Que eu vou lhe dar a resposta É um viado como conselheiro Pra cuidar do seu cabelo E produzir seu visual Na sua garagem Ela quer um jaguar Pra dar uma de madame E pras amigas se mostrar Na sua cama Ela deseja um gato Dizendo que lhe ama Pra seu ego alimentar Uma piru amiga Pra fazer fofoca E um burro Pra suas compras pagar Na sua cama Ela deseja um gato Dizendo que lhe ama Pra seu ego alimentar Uma piru amiga Pra fazer fofoca E um burro Pra suas compras pagar É um gato É um viado 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 E um burro Pra suas contras pagar Ele apontou pra vocês É um viado 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 Olha o viado Olha o viado Olha quais são os cinco bichos Que a mulher mais gosta Espere aí, compadre Que eu vou lhe dar a resposta É um viado É um viado É um viado Dizendo que lhe ama pra seu ego alimentar Uma piru amiga pra fazer fofoca E um burro pra suas contas pagar Na sua cana ela deseja um gato Dizendo que ama pra seu ego alimentar Uma piru amiga pra fazer fofoca E um burro pra suas contas pagar É um gatel, viadé, apiru, é um jaguar E um burro pra suas contas pagar É um gatel, viadé, apiru, é um jaguar E um burro pra suas contas pagar É o chupão, tal de Norca Menezes O Nadeira quer limar o privo Telefone para contrato 85997188648 Leva pra qualquer lugar Brasil Minha boa de forró Tá aí o que foi o que o café fez, tá vendo? Viu aí a força do café aí do Mavignê? Rapaz, esse café do Mavignê Já pode ou tá cedo? Ok Trê o café do que o café? Pelo Brantano Corante que melhor do que o outro ela é irmã da minha amiga Celina vou deixar o Instagram e também não posso deixar de dar o alô do Mariano da picanha, tu gosta de picanha? picanha, mas é picanha original é só o nome que deixa a gente ver assim picanha, não, não é caro nenhum não, 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 se preocupe não e tu tá parecido com a slogan do Mariano não tá louca, Menezes, parecido com a slogan do Mariano todo vermelho Mariano da picanha, nós estamos já chegando por aí mais tarde Mariano da picanha, é o nome dele Mariano da picanha, tamo junto e misturado e eu quero também dar aquele alô também ponte da ponte, já ouviu falar? ponte da ponte, manda é bom demais meu filho, nata buba, peixinho assado com baião de dois vou comer um peixinho lá esse final de semana é bom demais, olha, tu procura lá, viu? tu procura minha amiga Andréia ponte da ponte ali na tabuba de ladozinho ali com a barraca redonda vamos embora porque próxima semana vamos tá por lá ponte da ponte, viu? barraca redonda, tô sabendo que a ponte tá sendo mais alargada que é pra passar mais gente por lá, né? é, e outra, viu? tá vindo aí a agenda aí dos apaixonados essa semana nós estamos por lá, tá bom? então, eu agora, eu vou me despedir de ti tu vai puxar uma musiquinha pra nós dar tchau, porque eu vou agora pro bloco, pro próximo bloco apoiadores culturais e eu já vou voltando comendo peixe assado que é bom demais aí tu não vai poder, tá? então eu e o Noca, eu compro por ti tá bom? e essa outra? vai puxa perra eu queria agradecer a Deus vai vai de uma vez não volte mais aquele amor ficou pra trás você me usou, você me tiu e assim não te quero mais agora chegou minha vez de dizer que não te quero mas assim mesmo vou sofrer porque eu te amo demais puxa o fome, o Noca Menezes isso é tanto e mal ouvir o Fala de Amor programa do Ferreira da Fazenda Nete Santo vai vai de uma vez não volte mais aquele amor ficou pra trás você me usou, você me tiu e assim não te quero mais agora chegou minha vez de dizer que não te quero mas assim mesmo vou sofrer porque eu te amo demais eu te amo demais eu te amo demais sucesso suépe de meu rio cuida chama a gente agora vai pros apoiadores culturais e eu vou descer com a negrada lá pra Lagoa do Anamari e seu José se bora a gente volta já já obrigada Pedro Lima tu é show um beijo pra todos valeu, 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 valeu valeu a Riúna vai roncar o forró da pia é melhor do que o teu o sanfoneiro é muito melhor as morilhinhas a noite inteira a brincadeira ela é pra mandar fora é animado ninguém cocina chega vai vem lá pra dançar na entrada está escrito é proibido coxelar é proibido o forró da pia é proibido e estamos aqui na Lagoa agora nesse momento pra fiscalizar o trabalho dos nossos pescadores porque eu e Maíra estamos com fome está com fome ainda com certeza chegando a hora de almoço e a gente tem que estar de olho no Augusto Soares porque ele já está ali batendo papo com os nossos pescadores corta pro Augusto olha só onde a Nath me meteu olha onde eu estou aqui agora Lagoa do Médis conferindo os pescadores hoje que vieram pegar aquele peixinho pra nós almoçar confere aí nós vamos mostrar pra vocês já já qual os peixes que eles pegaram pelo jeito hoje Nath vai ter almoço de peixe é cadê ele vamos vamos conferir olha só deixa eu ver aí como é que está esses peixes aí hoje cara Nath olha só Nath Nath deixa eu contar pra vocês aqui um pouquinho fala na verdade falar com esses dois pescadores aqui que vieram hoje pescar peixe exatamente pra nós pra fazer o almoço do terreno da fazenda né então é verdade que deixa eu só fazer duas perguntinhas rapidinho é verdade mas pra o que pra cá pra gente o pessoal que está em casa o pescador vê é verdade que o peixe sempre só o pescador sempre solta o peixe maior o que solta é verdade só aí simbora o maior cadê o mais pequeno fica tudinho deixa eu falar vocês pescam assim só pra por diversão como é que é fala pra mim aí o pessoal que está em casa é pra encher o bucho tá entendendo é que eu acho que vamos dar uma pescadinha aí enquanto pra não perder o ritmo no dia do pescador né todo pescador tem que andar dentro da água sempre o pessoal fala que pescador mente então pronto deixa eu só fazer uma pergunta pra você pra você na verdade esse aqui foi o que ficou o maior soltou né soltou esse aqui é o mais pequeno que nós pegamos só aí simbora o maior mas eu já botei escalando um açude no amigo meu eu botei e fiquei conversando com meu amigo com pouco tempo eu vi um peixe pulando por cima da parede dele aí eu disse aqui tem alguma coisa acontecendo quando foi olhar tanto o peixe que ele ressou a parede do lado do outro que ele estava enganchado no tronco de um pau cheio de peixe que é dentro vocês estão vendo aí que não é história não pescador é assim mesmo né mas vem cá vocês dois sempre pescam junto né é sempre nós pescamos juntos então um dia do final de semana no meio da semana que der pra nós sair dar uma fugidinha de casa nós sai só pelo desvestimento é desse jeito também deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês é por exemplo já teve alguma vez que você saiu pra pescar e que não teve peixe tiveram que comprar o peixe pra poder mostrar pra não chegar em casa mentindo tá entendendo aí a gente pega os peixes tudo enfiado na enfineira quando chegar bem pertinho de casa a gente corta a corte bota dentro do saco pra não dizer que ia ir na enfineira sabe tem alguma história dessa que tu possa contar pra gente que você foi pescar um dia e chegou em casa diga aqui uma vez eu fui pescar nós fomos pescar lá na lagoa do Capuã quando chegamos lá e não pegamos nada nada fiquemos na beirada da água só molhando as linhas aí vinha dois sim lá do fundo da lagoa aí perguntamos pra eles ei senhor quanto é esses carazinhos que tá aí na enfineira aí os rapazes tínhamos que pagar 30 reais no peixe pra não chegar em casa batendo aí ele arrumei o subrinho pequenininho quando chegou lá em casa aí com o peixe aí o peixe que nós peguemos aí ele pegou e disse não mamãe o titi comprou lá do pescador do veinho foi desse jeito mas tem que ser assim mesmo pescador é desse jeito mas eu ouvi falar ali nos batidores né eu tava conversando com o pessoal mas eu ouvi dizer que sempre na pescaria tem que ter aquele álcoolzinho porque vai que tem uma cobra na lagoa né é eu era de primeira todo dia eu bebia mas com meu amigo aí nós comprasse um litro de cachaça aí nós não puder ele não aguentou mais sabe beber pra ir pro açude aí se nós fazemos trazer a cobra pra cá nós não aguentamos beber no seco mesmo então quer dizer que a história do álcool é verdade é verdade se uma cobra morder tem que derrar o álcool se você não derrar ele não tava aguentando mais dentro d'água eu trouxe a cobra pra morder ele não seca acredita e é isso aí gente Nath só pra tu ver como é que é a história de pescadores isso não é mentira não isso é verdade é verdade pescador não mente pescador não mente conta as histórias quer dizer pescador não mente não ele conta só as histórias dos mais antigos aí a gente vai pegando o ritmo dos pescadores eu digo que semana passada eu tinha três papéis de energia pra pagar aí eu mandei o meu menino pagar tá entendendo aí o bichinho foi pagar quando chegou lá o menino chegou em casa chutando assim no meio da rua né meu filho você pagou a energia pai eu paguei sabe o que eu fiz foi um jogo olha gastou mas não se preocupa amanhã tem um carro na frente da sua casa amanhã eu peguei o menino e dei uma pisa aí quando foi no outro dia a negra da rua achando graça quando eu for olhar sabe o que é o carro mas é da colas pra cortar a minha luz vamos ficando por aqui gente vamos fazer o almoço Nath não vamos ficar com fome viu é isso aí então vamos ficando por aqui Nath é contigo aí vamos almoçar esse peixe que o menino pescar Eita Seu Zé Dona Maria eu rotei de pedalinho mulher linda andando de pedalinho Seu Zé tu viu tudo bem mulher foi bom demais puxa na câmera só mais um pouquinho vai André mostra o bucho do apresentador depois de ter comido peixe com bainhão é bom demais eita menino se bora porque o programa tá acabando ah que tristeza chora não Manha Maria viu chora não Seu Zé próximo sábado vem de novo pediu pediu Tá vendo aí como a banda é ensaiada? De barra dos caramba, do Hermon Direto, viu? Deixa eu dar aqui uma mega dica pra vocês, tá? Eu tenho que falar nela. Lacrime, açaí e gelatos. É a minha amiga Bruna Lorena, filha do meu amigo Nego. Tô chegando por aí, viu Bruna? Pra comer o melhor açaí que tem aí. Lacrime, açaí e gelatos. Bom demais. Mas eu tô chegando por aí, viu? E se bora, porque o Gleidson Rodrigues já tá aqui preparado. Vem mais pra frente, meu fiante. Bom dia, Nath. Vem o Gleidson, hoje ele não está com vergonha. Hoje ele está sem vergonha. Né, Gleidson? Tô com vergonha, tô cansado. Então tá cansado? Carnaval começou ontem, hoje eu já tô fraco, fraco. Tá fraco? Eu tenho mais idade, não. Aí já comei mais peixe pra ver se tu se anima, viu? E a agenda dos apaixonados, como é que tá? Graças a Deus, mais uma vez lotada, né? Lotada. Daqui a pouco terminou aqui, tu sabe, né? Terminou aqui, a gente já tem que ir. Eu não consigo cochilar, não? Carioca Beach. Pra quê? Cochilar, não? Não, meu filho. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Pois vai, puxa, gente. É realmente sensacional. E agora eu vou puxar o trem.